E salve Ladino, sejam bem-vindos de volta a Santuário e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças que estão por vir aí no patch 1.1.1 Que vai chegar ali no dia 8 de agosto né, mais conhecido como uma terça-feira Já o patch notes completo vai estar disponível no dia 2 pra que vocês possam conferir tudo na íntegra Eu vou passar aqui com vocês exatamente pelas mudanças ali mais relevantes que vão ocorrer nesse patch né E falar um pouquinho também do balanceamento que está acontecendo nesse patch né, tornando aí muitas builds do mago viáveis novamente Também muita coisa mudou no bárbaro, tivemos mudanças também nas demais classes, mas essas duas tiveram muitas mudanças significativas E a gente vai falar sobre isso também nesse vídeo, então bora lá Então pessoal, rolou aqui no dia 28 de julho né, na data que eu estou gravando esse vídeo inclusive O Campfire Chat que tratou desses assuntos né Então inicialmente aqui o que a gente tem? Melhoria de qualidade de vida Alguns afixos das masmorras pesadelos serão removidos da pool né Incluindo o resource drain, que é aquele que drena nossos recursos O gelo encantado né, que os bichos ficam todos ali com congelamento, que é bem chato E o backstabber que é aquele que os bichos dão muito dano quando acertam a gente pelas costas tá O teleporte pra você sair da masmorra, acredito que seja esse né, teleporte time dungeon Vai ser reduzido de volta né, o tempo de cast dele pra 3 segundos, eles tinham aumentado isso pra 5 segundos, estão voltando pra 3 segundos de novo A gente tem uma nova aba no baú, disponível pra compra com gold né, então vai melhorar um pouquinho mais nosso gerenciamento, que é bem legal O custo de re-spec vai ser reduzido pra 40%, que é bem legal também, se você quiser mudar sua build, não ter tanto gasto pra dar esse re-spec né O stack de elixir agora foi aumentado pra 99 né, graças ao painários agora a gente vai poder estacar aí até 99 elixir O que vai ajudar bastante no gerenciamento também né Sobre drop rate, a gente teve algumas mudanças também, viu só A gente teve aqui, os bosses de dungeon vão garantir um drop lendário no nível 35+, então todo boss de dungeon vai dropar no mínimo um item lendário acima do nível 35 Eventos da legião também vão te garantir um drop de lendário, que é bem legal O açougueiro também, então vários drops garantidos aí de lendário vai facilitar muito o nosso farm, isso aqui vai ser bem legal mesmo Já no nível 35 também, os goblins agora vão ter né, ah não, atualmente tem 50% de chance de dropar um lendário E agora essa chance vai ser aumentada pra 100% acima do nível 15 né, então logo ali no nível 15 mais você já vai estar dropando um lendário garantido do Goblin do Tesouro Vale lembrar que assim, na minha opinião ele tava bem meme mesmo, eu matei diversos goblins durante ali a gameplay no início quando o jogo saiu e também na temporada E as vezes eu não dropava nem item raro né, então ainda bem que eles tão mexendo nisso Outra mudança bem relevante também pessoal, vai ser aqui na parte da densidade de monstros né, então eles até divulgaram um mapa aqui De como era e como vai ficar, então vocês podem ver que existiam aqui alguns corredores, alguns pontos nas masmorras Pesadelo que você andava sem ter nenhum inimigo né, e se a gente comparar aqui com esse mapa, que seria como vai ficar Você pode ver que tá muito mais preenchido a densidade de mobs, vai aumentar muito mais tá Inclusive eles disseram aqui que nos Helltides né, então lá nas marés infernais, isso também vai ser aplicado Bem bacana também Agora a gente entra um pouquinho na parte do balanceamento, que seria aí a parte polêmica, onde tem a maior parte das mudanças aí também né, referente aos personagens No caso aqui do Sorcerer, a gente vai ver aqui no detalhe Então, iniciando aqui o Firebolt né, que seria o ataque básico lá Agora ele gera 2 de mana ao hitar um inimigo, antes você tinha que acertar um inimigo que estivesse sob efeito de fogo né Tivesse pegando fogo ali com o Burn pra você restaurar Agora só o fato de você acertar ele, você já vai restaurar mais né O Fireball agora tem ali o raio dele aumentado Eles trocaram aqui o Morph Destrutivo pra aumentar em 30% né, o bônus agora, se ele acertar 3 ou mais inimigos Eles buffaram também aqui o Chain Lighting né, pra aumentar aí o dano conforme ele ricocheteia entre os alvos Aumentou a chance dele de formar energias creptantes Aqui nós tivemos a passiva que traz ali redução de dano flat né, de 10% pra 15% Então uma série de mudanças aqui, muitos buffs Aqui a Combustão também né, fazendo com que a gente tenha mais multiplicadores ali de dano Mudaram também um pouquinho dos Glyphos de Paragon, aumentando Damage Reduction Que todos eles proporcionavam aqui né, que era uma deficiência muito absurda que o mago tá tendo principalmente agora na Season né Pós aquele patch de Nerf geral Então mudanças assim que abrangem muitas coisas, desde Glyphos, Nodes de Paragon, tanto os Nodes lendários aqui E Nodes raros também, eu não vou tá lendo tudo porque é muita coisa pessoal Posso deixar o link pra vocês conferirem, até o momento a gente não tem isso em português Mas acredito que dá pra ter uma noção a partir disso aqui A gente teve também um novo aspecto lendário aí revelado né, que seria um aspecto que concede Damage Reduction também pra cada inimigo próximo Depois a gente tem vários balanceamentos também nos outros aspectos do mago A gente teve aí buffs de tudo quanto é aspecto gente Tudo que vocês podem imaginar, aspectos de dano, aspectos de movimento, aspectos de recurso, defensivos Tudo foi buffado praticamente E tivemos aqui também esse único que também foi buffado, teve ali a sua penalidade de dano reduzida E outros afixos também Outro que teve aqui também bastante mudanças foi o Bárbaro né, vamos ver o que mudou nele em relação às habilidades Todos os seus ataques básicos, ou quase todos, o Bash, o Play, o Frenzy, acredito que todos Tiveram aí a quantidade de fúria que você ganha aumentada né, por ataques Isso aqui faz muita diferença, mas faz no jogo como um todo, mas faz mais diferença ainda no early game né pessoal A geração de recurso do Bárbaro é bem ruimzinha no early game, isso aqui vai dar uma melhora bem significativa A gente teve também o Double Swing né, que é uma skill core aí com um buff de aumento de dano A Ruptura aumentou muito o dano né, a Ruptura é aquela skill que você causa dano E estoura né, os sangramentos ali presentes no alvo Agora esse dano foi de 45% né, pra 70 Tivemos aí nas habilidades também de briga, mais precisamente aqui a investida O dano dela foi aumentado, e a duração que os inimigos ficam vulneráveis né Após serem atingidos pela investida, também foi aumentado de 2 pra 4 segundos O Upheaval, que é aquela skill core aí, que tá fazendo a sua estreia no Diablo 4 né Uma skill nova do Bárbaro, ela teve ali o seu morph alterado pra... A seguinte forma agora ele vai funcionar Antes né, esse morph que é o Violento Se ele acertar dois inimigos, você ganha Berserkin por 2 segundos E isso aumenta né, pra 3 segundos Se você acertou ali no mínimo 4 inimigos Agora vai acontecer isso, só que também se você acertar um boss Isso também vai ser aplicado né, porque era um aspecto que Numa boss fight ali né, era um aprimoramento que numa boss fight ele era bem inútil Então tivemos várias mudanças nesse sentido pro Mago também Habilidades que não tinham utilidade contra chefes agora vão ter E o Bárbaro, como vocês podem ver também Algumas passivas aqui também Aumento de redução de dano Aumenta aqui o dano de sangramento né, quando você dá o overpower A gente teve também aqui o Unconstrained Que o dano de Berserkin foi aumentado também de 25 pra 35% O Walking Arsenal pra minha alegria aqui, que é a minha beat favorita do Bárbaro Inclusive tô fazendo ela na temporada, devo trazer alguma versão mais avançada dela né, posteriormente também Então a passiva Walking Arsenal, que é uma das últimas passivas lá, core do Bárbaro Agora teve o dano, o bônus de dano né, a duração que você recebe o bônus aumentada de 6 pra 8 segundos, o que é muito bacana Novamente vários aspectos aqui, não tantos quanto os do Mago, mas a gente teve Ancestral Force né, que é aquele do Martelo dos Anciões, que também faz parte da build Martelo dos Ancestrais né, que agora o dano do Terremoto né, que espalha foi aumentado A gente teve aqui, aquele lendário que garante espinhos enquanto você está em Berserk Ele teve aí, é, a quantidade de espinhos, se eu não me engano, aumentada tá O aspecto aqui do Unreleting Fury né, quando você mata um inimigo com uma skill core Você recupera uma porcentagem ali, é, do custo de fúria que você teve E agora isso aqui foi aumentado né, a porcentagem é, foi aumentada E ele tem uma nova funcionalidade né, que isso também acontece ao hitar bosses né, que é aquilo que eu comentei com vocês Já aqui no Ancestral Charge, que é aquele quando você usa a investida lá, é, você somona os Anciões ali pra fazer também uma investida e causar dano Esse aspecto ele foi bem bufado né, foi de 50% a 100% pra 75% a 125% E o aspecto do Burning Rage aqui, que é aquele que quando você tá em Berserk, você fica com aquela aura flamejante que dá dano aos inimigos próximos O dano foi bem aumentado também O aspecto de Bulcatus, que seria aquele que quando você dá o salto né, que você cai no chão, faz um terremoto E quando você estiver naquele terremoto, você ganha Damage Reduction Esse Damage Reduction foi de um mínimo de 5% e um máximo de 15% Pra um mínimo de 15% e um máximo de 25%, então o que era o máximo agora se tornou o mínimo e o máximo aumentou bastante também O aspecto do terremoto, que seria aquele bem parecido assim, a questão da animação né, em relação ao que a gente acabou de falar Só que agora quando você dá né, o pisão, que ele cria ali aquele terremoto, eu adoro esse aspecto, ele é bem forte Quando você tá nesse terremoto, você dá mais dano né, é o contrário do de Bulcatus E esse aqui ele também teve o bônus de dano aumentado na mesma proporção Então mínimo de 5, máximo de 15, pra mínimo de 15, máximo de 25 A gente teve aqui também agora, 5 dos únicos aqui do Bárbaro tiveram muitas mudanças Aumento de dano e alteração de afixos pessoal Pessoal, a comunidade no modo geral tava reclamando muito né, que tinham itens únicos com habilidades únicas muito boas Porém afixos bem zoados, então eles tão mexendo nisso Por exemplo aqui o Ramadine Magnum Opus, ele tinha um afixo de aumentar o dano físico causado Agora ele foi alterado pra dano vulnerável, que é muito mais útil A gente teve aqui também 100 mil passos né, que eu uso muito esse único aqui também na minha build Que agora ele teve ali, aquele primeiro afixo da bota que reduz o cooldown da esquiva Trocado pra cargas extras da esquiva, que é bem legal E aqui também o Battle Trance, teve buffs ali de Attack Speed, esse colar é bem forte também E por último aqui pessoal, eles deixaram algumas coisas de melhorias gerais né Então eles se focaram em tornar alguns itens únicos mais viáveis né, devido aquelas questões que a gente comentou E um buff geral pra algumas builds e habilidades que são pouco utilizadas em builds Então eles tão dando uma atenção maior a isso, pra que a gente tenha aí uma variedade maior de builds viáveis pra cada classe O que é ótimo, quebrar um pouquinho desse meta e algumas classes que tem builds muito engessadas né E por último aqui, eles colocaram um pouquinho das mudanças futuras, coisas que eles tão olhando com maior atenção E que serão alteradas né, nos próximos pets após esse Que seria em primeiro lugar aqui, tornar outros tipos de dano que não sejam o vulnerável e o dano crítico Viáveis né, comparáveis a esses, comparados a esses dois Porque hoje em dia o que a gente tem é builds focadas em vulnerável e dano crítico E a grande minoria delas em outro tipo de dano Aumentar também a efetividade das ultimates no late game né, porque tem muita build que nem usa ultimate inclusive As resistências vão ser ajustadas pra serem mais efetivas Isso aqui também precisa ser dado uma atenção maior, eu vejo a galera reclamando bastante né Referente às resistências, às vezes tá tomando um hit kill ali pra um tipo de dano que não deveria né, enfim Agora sobre a montaria, bastante coisa vai mudar e precisa, isso aqui já demorou muito pra ser alterado inclusive né pessoal Que seria alterar um pouquinho o movimento da montaria, deixar mais fluido A gente vai ter também aqui o charging né, que seria o dash da montaria vai ser melhorado A colisão vai ser arrumada né, tem hora que você colide com umas coisas que não tem nada a ver E as barricadas que ninguém pediu por elas, todo mundo odeia elas, vão mudar Espero que seja uma mudança relevante E por último aqui o overpower né, que seria o golpe brutal É um status que vai ser melhorado pra que ele tenha aí um impacto maior no endgame né pessoal Pra que ele signifique mais alguma coisa além de só funcionar numa build do Bárbaro ou do Druid Uma coisa ou outra assim entendeu, então eles vão retrabalhar um pouquinho melhor esse status Então por hoje seria isso pessoal, espero que vocês tenham curtido e sejam tão ansiosos quanto eu né Pra tá experienciando aí essas alterações, principalmente no Bárbaro que é a classe que eu tô jogando na temporada Então a minha build foi praticamente inteira bufada Então eu tô muito ansioso por esse patch Deixem aí nos comentários aí pra gente o que vocês esperam do jogo, do patch e também dos próximos conteúdos que a gente pode tá vendo chegar no Diablo 4 Então agradeço demais a audiência de vocês, um abraço a todos e falou E aí E aí E aí E aí